Música Música Essa aí é a cidade de Oriximiná que você fez esse passeio aéreo, mas o que é importante dizer é que Oriximiná é pertencente à região oeste do Pará, segundo o último censo do IBGE, numa estimativa de 2018 tem um pouquinho mais de 72 mil habitantes é banhada pelo rio Trombetas quero sugerir que você se inscreva no canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações lembrando sempre que esse canal estimula o turismo na Amazônia a gente agradece aqui inclusive os 13 mil inscritos no canal tem sido para nós uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse conteúdo que abrange toda a Amazônia Bom, para chegar até Oriximiná, saindo de Santarém, a maneira mais tradicional é a viagem de barco porque é certamente o meio mais usual aqui na Amazônia para se alcançar os demais municípios da região oeste do Pará Bom, já que eu falei do transporte fluvial, quero lembrar que a frente da cidade é uma representação daquilo que a gente fala sobre a importância do transporte fluvial em todas as cidades da região oeste do Pará e essa frente aqui de Oriximiná é algo muito representativo porque as embarcações se acumulam e dá-se uma visão muito interessante especialmente em momentos como esse aqui de verão, o auge do verão nós passamos no mês de novembro e dá para ver o quanto as embarcações se acumulam ao longo do rio Trombetas o que dá uma visão muito característica da cidade de Oriximiná e eu queria falar também, já que nós falamos de transporte fluvial, uma coisa chama a outra certamente Oriximiná tem uma tradição da indústria naval e não é de hoje eu acredito inclusive que um americano, em especial um confederado daqueles que fugiram da guerra da secessão, o Josia Pitz teve uma participação muito grande porque ele chegou lá na segunda metade do século XIX e ele montou um estaleiro em Oriximiná e de lá para cá, essa tradição da construção naval, do estaleiro a gente passou também em outro momento lá em Oriximiná e deu para ver o quanto essa indústria prospera por lá e nessa fase mais moderna com as construções dos ferribolts a gente pôde observar que essa indústria é pujante e contribui muito com a economia de Oriximiná e nós acompanhamos um trabalho realizado em um período de inverno mas também a gente pode dizer que a economia de Oriximiná se apoia também na agricultura e na pecuária e a cidade tem uma certa projeção econômica mas aquilo que é mais representativo da economia de Oriximiná é certamente o fato de ser dentro do município uma grande reserva de Bauchita e onde lá existe uma base da mineração Rio do Norte onde a extração de Bauchita é realizada mas eu quero mostrar para vocês agora um passeio pela cidade de Oriximiná mostrando a igreja de Santo Antônio que é certamente o prédio histórico mais representativo da cidade fica no centrão de Oriximiná onde todos os passeios turísticos precisam forçosamente passar por lá até porque se tem daquele lugar uma visão especial da cidade a gente tem do lado ali o prédio da antiga prefeitura que fica muito bem situado numa época em que Oriximiná ainda era uma cidade muito pequena e fazendo uma elevação dá para ver o contraste do centro da cidade com o rio que fica um pouco mais à frente aí nesse passeio aéreo que nos dá essa condição precisa de saber o quanto essa cidade é bonita ela fica no elevado e dá para se ver o rio mais para frente mostrando esse apelo cênico bastante interessante um outro lugar também que a gente recomenda que as pessoas ao chegar em Oriximiná conheçam é a Praça do Centenário que fica um pouco mais para trás de quem chega do rio em direção ao centro da cidade mas que é necessário conhecer porque é uma edificação que chamou muito a atenção desde que foi construída e que hoje é também um roteiro turístico bastante importante se no seu passeio você só foi na cidade de Oriximiná você não foi mais nenhum lugar além da cidade, do centro urbano eu quero indicar para você a Orla do Iripixi que é uma edificação construída há alguns anos e que tem uma relevância muito grande porque as pessoas podem também aos finais de tarde ter uma condição de ir para um lugar que fica muito próximo da natureza muito próximo do rio o lago do Iripixi e a gente fez lá uns sobrevoos para mostrar um pouco dessa ligação também do transporte fluvial até porque algumas embarcações vão lá buscar abrigo para se proteger do sol do sol não, do vento e aí a gente pôde mostrar a natureza o verde da floresta e também a areia branquinha porque as pessoas também aos finais de semana procuram esse lugar para tomar o seu banho o que é muito legal mas o bacana também é que a gente pôde acompanhar também esse passeio dessa bajar aí chegando que mostra muito daquilo que é curioso para quem chega as pessoas do lugar nem tanto mas para quem chega tem um impacto muito grande porque esses transportes realmente eles chamam a atenção porque são bem rústicos e que quando cortam o rio chamam essa atenção e a gente fica com essas imagens aí para que você possa curtir um pouco mais que você possa curtir um pouco mais é isso aí, a gente ficou com Oriximiná para que você tenha essa condição de conhecer melhor uma das cidades mais progressistas da região oeste do Pará como eu falei, são mais de 70 mil pessoas que moram na cidade e que vale muito a pena você de repente, uma vez em Santarém organizar uma viagem até Oriximiná por enquanto a gente mostrou somente a cidade mais pra frente nós vamos mostrar os atrativos que cercam o centro urbano um grande abraço e vamos lá e vamos lá